Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias e vamos lá com esse joguinho pequenininho, mas divertido parece. Uma história bem louca aqui. Eu quero meu remédio. Que bom te ver, esse trabalho ontem à noite foi excepcional. Por que eu não queria que eu falasse com o Eletrohead? Ok, só me dá um remédio. Ele é um traficante famoso, você é importante demais, especial demais. Não posso arriscar expor você influendo. Drogas como você me dá? O puto, o que? Você falou com o Eletrohead? Especialmente proibir você de falar com o Eletrohead. Cala a boca e me dá o remédio. O que ele disse? Ele falou com uma droga que parece Tom. Por que eu não queria que eu soubesse da droga? Nossos superiores não querem arriscar expor você qualquer coisa. Cometer nossos objetivos. Tá mentindo pra mim! Como veterano, você deve entender que não tem a transição pra saber todos os detalhes da missão. Sua habilidade com a espada, sua perspicácia e combate? Não, são histórias de ônibus de treinamento. Eu não quero mais a droga. Basta! Não! Não vou fazer meu tratamento mais. Você vai compreender a dádiva que recebeu você. É invencível. Daí porque vem uma droga. Você tem poder com Deus e você vê o futuro. Como eu ouço renegá-lo? Não. Saia agora e não volte. Ah, e mais uma coisa. Saiba que os policiais estão... Estregão. Saiba que eles deveriam estar chamando. De porra nenhuma. Que tal tentar acessar no mísero nível? Escreve isso aí pra chamar a atenção. Não tomei a droga e agora? Será que eu não voltei mais os meus poderes? Fall you one! Fall you one! Minha ordem chama... Estou morto já. Estão me enganando? Todo mundo morto já. Todo mundo morto já. Calma aí. Um. 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 O corpo ainda está quente. Agora começa o bagulho. Agora começa a treta. Eu me neguei a tomar droga, agora eles... Eu me neguei a tomar droga. Eu me engano. Eu me engano. Eu me engano. O que é isso? 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 os vizinhos. Restam seis dias. A história é fechada. Todos os compromissos foram remarcados pela manhã. Eles querem me matar agora. Eles vão tentar me matar. Certeza. Ó. Ó o carro vindo. Sua presença foi solicitada. Ei, eu vi você andando na chuva e achei que precisava de uma carona. Preciso admitir, sou seu fã, cara. Grande fã. Você tá me ameaçando. Aquela noite na fábrica, aqueles caras que você matou eram meus. O que você quer? Sinto como se estivesse falando com um verdadeiro gênio. Ha! Você é um dragão. Então, o que você achou do meu presente da fita? Por que matou meu vizinho? Vizinhos barulhentos, certo? Ha! Ei, o que você achou da parte do cortador de fio criativo, né? Queria que você não tivesse me mandado a fita. Sou tão amador assim, droga, cara. Merda, esqueci de perguntar se você queria alguma coisa no top de uma carreirinha. Não. Não deu muito certinho, cara. Aqui, isso aqui é puro ouro. E os meninos estavam trabalhando em refazer uma droga de um combate de guerra. Você tem que experimentar. É muito louca. Eu que tô sem lâmina, me dá a sua espada pra cortar aqui. Você não vai tocar na minha espada. Não seja babaca, cara. Ei, me dá uma lâmina. Eu não tô apagado, mano. Me dá uma lâmina. Não sei lá o que ele falou, né? Tá separando a cocaína pro cara cheirar. O cara ficou loucão. Passa um porra do caralho. Não. Hoje não, hein? Ah, cacete. Já tô sentindo a onda, caralho. Escuta, cara. Tem umas câmeras fodas do Studio 51. Vamos levar essas vadias pra lá. Estourar os meninos delas. Eu e você, cara. A gente vai fazer aqueles vídeos de Life Leak. Eu não faço filmes enough. Eu trabalho sozinho. Qual é, cara? Eu te fiz um favor, seu vizinho barulhento. Nem me importa se você matou meus caras. Você é sub-humano. Acho que é melhor que eu. Você mata mais gente por noite. Que eu já matei pra vida inteira. Somos iguais. Não somos iguais. Eu sou vagabundo. Matei bandidos. Matei policial também, né? Sabe o que significa respeito? Consegue entender o que eu tô te oferecendo? Como ousa. Não enche, Snow. Ele não estava interessado. Ele acusou e escapou, ok? Não enche. Foda-se, Snow. Estou ocupado. Ah, merda. Você me seguiu mesmo? Você tá fudido. Eu vou ter que matar ele. Ele bota uma musiquinha pra ouvir e vai. Matando a geral. Caralho, maluco. Sujo lá de cima, boda. Toma! 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 e passados dois tô fora de forma devia ter matado meu pessoal 30 a capela da perdição e aí e aí e aí e aí e aí e aí o meu deus porra é certo que cong e aí e aí é aí a chenar Nossa, apertei o botão, mas não deu. O fado é que volta tudo. Nossa, nem pegou em mim. Pegou no meu pé. Nossa, bateu no meu pé, o negócio nem é o raio, bateu e me matou. Nossa, bate no meu pé, o negócio me mata. Nossa, agora como é que eu vou matar? Não tem muito. Ah, eu posso ir junto com o carrinho. Agora que eu me toquei. Nossa. Ah, tem um negócio pro lado ali. Ah, cara. Tá bom? Ah. Ah, tá bom? Ah, tá bom? É bem. Tá bom? Ah. Ah, tá bom? Ah. Ah, tá bom. Nossa, se eu soubesse antes, pensei que eu tinha a continuação ali. Sacanagem, vai continuar, vai dar o gol ali, eu vou continuar. Foda que volta tudo lá no começo. Nossa, nem pegou em mim. Puta, acertei o cara, não precisa ter acertado. Nossa, esse controle dele é muito ruim, tu vai dar uma apertadinha só. Dá uma apertadinha, olha isso. Eu dei só um toquinho, ele pouquinho pro lado. Ele já dá um pulão, pulando. Nossa, pegou em mim do mesmo jeito. Caralho, chato pra caralho isso. Nossa, pertei o botão errado duas vezes ainda. Tchau, tchau. 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 Perdi muito tempo. Perdi muito tempo Perdi muito tempo Perdi muito tempo Perdi muito tempo Ah, você tem que... Ah, entendi Uma incerteza no espaço Perdi muito tempo Perdi muito tempo Perdi muito tempo Nossa, é dois ali? É foda, hein? Ah, esqueci Nossa, onde ele jogou o molotov? Caralho Caralho Onde ele jogou o molotov? Jogou uma puta que pariu Meu Deus Acho que vai ser mais fácil bater do que... Nossa, apareceu mais dois ainda E aí E aí Ah Caralho 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 Puta que pariu Deixa eu dar certo Caralho Caralho Tentei fazer... Caralho 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 Ah, eu perdi muito errado. Ai, filho da puta, tava atrás de mim Caralho Caralho Caralho, tá foda aqui Tá muito foda, é, tá foda que ele erra Olha lá, desviei, cara, não dá pra ver nada Uh Apertei botão, caralho Por que ele pulou? Por que ele mandou ele pular? Por que ele mandou pular? Por que ele mandou pular? Por que ele mandou pular? Tchau, alienígena Uh, foda essa parte, hein, gente Vou botar porque eu não sei se... Aí que eu não coloco, daí eu chego lá, morro de volta lá pra aquela parte que eu tava Imaginou? Colina silenciosas Quiet Hills Aí é foda Eu tenho que fazer o que? Deixa eu abrir outra porta Nossa, o cara me tocou lá na frente Nossa, o cara me tocou lá na frente Porra, como é que eu vou fazer isso, hein? Nossa, o cara, antes de jogar em mim, antes de atirar em mim, eu já joguei E eu morri E eu morri E eu morri Cara Vira pra lá, vira Queridão Queridão Descubra Bem, eu morri Vira Diz Você Nossa, tem uma coisa ali, não dá pra ver, é muito longe de mim. Vem, pareciam! Nossa, olha lá, dois tiros. Tchau. Nossa, eu joguei longe o bagulho, apertei pra pegar e não joguei. E aí? E aí? E aí? Eu matei o Piramide Head? O Piramide Head tava vindo, matei-lo. Vou lá pegar o malucão agora, sei lá. O que é isso? Acho que é isso, né? Tchau. 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 Nossa, eu bati na porta e ia abrir ele Nossa, tomei nas costas Tava ali jogando, jogei o bagulho nele Tava ali jogando Tava ali jogando Tava ali jogando Tava ali jogando Tchau Nem sabia que tinha aquilo ali Fui ver agora Joguei lá a granada e o cara já... Ele acabou de chegar sim Ele veio sozinho Vem aqui Eu não quero manchar minha roupa, novinho Caiu fora Hora dos negócios Então vamos nessa Como é que funciona aqui? Ó, tá deitado no chão Levanta, caralho Levanta, ele não levanta Vai Vem cá eu nunca provei seus projetos de estimação guarda a lição para depois não para casa agora esqueça o que aconteceu este é o seu único aviso desperdício vamos cair fora é vamos com misericórdia e com fraqueza não entendi nada eu não entendi nada doce ou travessura está fazendo de mim sabia que você ia me reconhecer você vai achar a mesma coisa todo dia eu ia dar as bruxas eu não sei as pessoas te dão doce se você falar então doce ou travessura vou procurar alguns doces não tem doce eu acho a cabeça de peixe cabeça de peixe cabeça de peixe não é doce cabeça menina doidinha doidinha essa menina menina doida olha esse negócio ele foi demorado pra caralho difícil pra caralho chegar naquele cara eu não conseguia tipo eu dava o dash e pá batia eu caia no chão dava o dash e bati caia no chão eu consegui passar aquela parte contempla comédia o espadachim rebelde desperta do sono envenenado tragédia eu drogamos o seu chá nem percebeu tolo lutas em vão coração errante não chegou o teu momento de ir além de me ar enigmático embora o tempo não tenha o mestre agora contempla o meu semblante pesaroso escuta essas palavras é se liga cara olha duas máscaras reluzentes sobre teu rosto descansam de ouro e de prata esterlina sobre a vida e a morte essas máscaras presidem olha a máscara prateada rege a morte com a espada e a tiradeira liberta sobre o altar o vinho turvo dos homens você é um assassino de verdade é? então é não é tão assustador como está apagado hehehe a máscara dourada erradia a vida como uma criança pura vagando pelo fractal infinito do tempo entocada pelo feintíssimo marido da babilônia oh babilônia estou vendo uma menina eu não sabia que você tinha uma consciência hehehe psicopata duas máscaras tem todavia apenas uma pode ter o semblante adornar ouro ou prata vida ou morte três grãos de areia restam em tua ampuleta de enretração pondera sobre tua alma ao coração errante a colheita estoica do tempo traz redimentos amargos dentro de três dias vamos nos reencontrar novamente e você deverá escolher entre a vida e a morte mas lembre-se qualquer outra que seja a sua escolha ficaremos com a outra agora tchauzinho hehehe que porra foi essa? ae 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 Tem, tem aqui